E aí pessoal Estava procurando uma vaca minha Andei muito aí dentro da mata Não encontrei Soubeu esse morro aqui E a sede bateu Sabe aquela sede que bateu de vez Andando sem água Não tenho expectativa de andar muito pra longe Hoje eu andei muito Acho que eu andei umas 4 horas aí dentro desse mata aí E fui longe Andei demais A sede bateu Vim aqui no pé de sodoro Descascou o sodoro e estou aqui Estou matando a sede aqui Não amarga Boa demais Aqui é a sobrevivência No sertão Não há necessidade Como aconteceu agora Estou muito longe de casa ainda Acho que estou com uns 2 quilômetros Longe de casa Vou andar muito ainda A estrada já está perto Dá pra vir Andando melhor na estrada Agora a sede Sem nenhuma casa por perto Sem nada por perto E a fome A cara fica meio Desmotivado Mas aí Já dei umas boas mordidas aqui Parece que é a casca da melancia O gosto é parecido com a casca da melancia Tira aquela parte verde ali Aquela outra parte ali é É o gosto desse aqui Sodoro Essa planta aí Aqui é só caso de necessidade Porque a gente é nordestino E a gente vive comendo isso aqui não Graças a Deus Esse tempo aqui no nordeste passou O sertão é rico Bom demais Nunca tinha comido na verdade Não sabia Que isso aqui é uma fonte de De alimento E de De água né Se num lugar desse aqui Perdido Você pode sobreviver com isso aqui Beleza Aqui é a experiência do Sertanejo Sertanejo Tá procurando gado Dentro do mato Ele faz isso aqui Acaba a água Acaba tudo Ele vem Faixeiro Tem o faixeiro né Tem o sodoro Que é isso aqui É o famoso Chique-chique né Tem o faixeiro Que é aquele ali Mandacaru Não tem nenhum pé Mandacaru Aqui pro pé Tem ali Mandacaru É o famoso Cardeiro Aquilo ali Aquele bichão lá Faz pra alimentação De gado Na seca né Período De estiagem Isso aqui também serve Todos eles Faixeiro Pessoal Queima o faixeiro Bota Animal Queima o sodoro O chique-chique Tempo ruim Os animais comem O mandacaru também E assim Vai tocando a vida É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Não sei se Vocês aí Sertanejo já fizeram Esse teste Pra mim é um teste Não é ruim não Tanto com sede Com fome Dá pra passar Até chegar em casa Tranquilo Mas indico Se tiver uma rapadura Pra trazer Melhor ainda Bom demais Não sei se é a fome Já Eu nem tô com fome Não Só cedo mesmo É isso aí pessoal Valeu É pessoal Eu o jeito Tá difícil Falar com o vaquete Pra dar uma corra Atrás aí A vaca Porque Já dei duas voltas Atrás dela Mesmo três Mesmo três vezes Atrás dela Não vi Não tô com roteiro Não sei O roteiro dela Um cercado grande Andei muito Muito mesmo E quase não saio De lá Porque o ramal Tá fechando Então vou Vou ver com o vaquete Pra ver Se vai atrás Lá no cavalo Porque Não consegui ver A vaca Não sei se passou Pra outro cercado Também não tem urubus Rontando por perto É Significa que Ela ainda está viva Né Então deve ter passado Pra outro Cercado Tá por aí Pra procura Dela Dela Saí agora Dentro da mata Né Choveu Tô todo molhado Tô suado Tô cansado Mas eu Mas é um negócio Que eu acho bom Bom demais Aventura boa Valeu Curta aí Se você gosta Desse tipo de aventura Se inscreva em nosso canal Compartilhe com os amigos Comenta aí Se você já Já fez essa Loucura De ir atrás do gado A pé no mato Gente Quando vai de cavalo O gado se espanta Vai pra mais longe Fica mais difícil Né Mas Como o gado Acostumado com a gente A gente vai a pé Mas essa vez Não dei muito E não vi Os pezinhos Boa ali Começando a ficar trejado Valeu Um forte abraço Até o próximo vídeo